Hoje o que a gente vê? A população, ela pra se mostrar que tem dinheiro, ela vai lá e ela quer comprar os industrializados, pra mostrar o poder aquisitivo, eu posso. E as coisas não são bem assim. O que ela faz? Ela vai lá e dá os iogurtes extremamente adocicados pras crianças, cheio de corantes, os salgadinhos da vida. Gente, você pode pegar um iogurte natural, você bater com uma fruta, colocar um pouquinho de mel. Gotinha, né? Uma colherinha. Um pouquinho, um fiozinho. Fiozinho, pra dar um saborzinho. Você entende? É porque mel o pessoal é da abelha, mas é açúcar. Não, gente, é açúcar. E pra criança de menor de um ano, não pode. Não pode. Então, assim, e se precisar, porque se a fruta estiver muito madura, nem precisa. Você entende que quando a criança é acostumada dessa forma, ela vai ter um paladar diferenciado. Eu te falo como propriedade. Eu e meu irmão, nós não podíamos comer doce quando éramos criança. Mas aí já havia um trauma da minha mãe, por questões de dente e tudo. Então, ela não deixava a gente comer doce pra não estragar os dentes. Só que aí, meu irmão, nós crescemos dessa forma. Minha mãe tirava doce da nossa boca. Não deixava mesmo. Não deixava mesmo. Hoje, doce pra mim não faz diferença. Porque você não estava e não ficou acostumada com isso. É questão do paladar. É o paladar. Sabe, se você me der algo super doce aqui... Porque tem um paladar infantil. Tem adulto de 50 anos com paladar infantil. Paladar infantil. E isso a gente precisa transformar esse paladar. Tem como? Tem. Só que, assim, é um passo por vez. Entende? Por exemplo, se eu tomo café com muito açúcar, é um exemplo é o café. Mas, assim, gente, não precisa tomar café sem açúcar. É só um exemplo. Se eu tomo café com muito açúcar, o açúcar refinado, eu vou trocá-lo pelo açúcar demerara. Aí, depois eu troco pelo mascavo. Aí, depois eu tento o adoçante. Daqui a pouco você está tomando sem. Entende que é um processo, mas eu tenho que me permitir. Ah, eu não gosto de coca zero. Eu não gosto de refrigerante zero. Tem esse negócio de redução de dano? Tipo assim, se você toma coca todo dia, o Cocólatra, toma uma zero. Então, refrigerante todo mundo sabe que faz mal, né? Então, todo mundo é adulto, a gente está aqui falando sobre o adulto. É aquele que diz que não consegue parar. Isso, o que não consegue parar de jeito nenhum. Independente do zero ou não, ele está, se ele toma todos os dias, todas as horas. Claro que agora vamos falar em peso, tá? Não estamos falando aqui de nutrientes mais. Vamos pensar em peso. Dani, entre a coca zero, entre o refrigerante zero e o refrigerante normal, os dois sabemos que faz mal. Vamos deixar isso claro. Mas entre o outro, em questão de peso, vai para o zero. Vai para o zero. Faça uma escolha melhor. Faça uma escolha menos problemática para você. Por quê? É extremamente doce. A gente sabe que uma latinha daquela equivalem a, acho que, sete colheres de açúcar. Ah, é muita coisa. É muita coisa, gente. Ou seja, o cara já fez a comparação. Tinha latinha e tinha o quanto, deu um saquinho de açúcar. Pense isso no organismo. Agora, pensa em nível cerebral. Pense isso no nível de fígado. Estrambelha tudo, né, na pessoa? Gente, rim, tudo. A gente até brinca. Fala, não, comigo não, né? Não joga aqui, não. Porque é isso. Então, só que tudo é um passo. É um passo por vez. Tem diferença? E qual é a diferença entre uma dieta de uma pessoa típica e atípica? Por exemplo? Uma pessoa com TDAH e sem TDAH. Você já falou a questão do café que não é legal e tudo. Mas você acha que tem diferença substancial? Por exemplo, se o paciente chegou para você, já fala, ó, doutora, tenho TDAH, já fui diagnosticado, papapá. Aí você segue outra linha? Como é que é? Eu, basicamente, eu seguiria a mesma linha que eu sigo com meus pacientes. Por quê? Porque é a base de menos carboidrato, uma base de fibras, proteína. Então, assim, eu daria uma atenção para ele maior, voltado na parte intestinal e suplementar também, de suplementos. Eu tentaria ser mais assertiva nisso. Por exemplo, um paciente que ele está faltando magnésio nele. Para a gente que não é diagnosticado com TDAH, o problema vai ser menor, entende? Agora, aquele paciente que ele já tem TDAH, então o nível de suplemento dele, até mesmo de absorção, é diferente, entende? Por exemplo, ele está mais, simplesmente, se ele estiver com sobrepeso, ele está mais inflamado. A parte neurológica dele tem uma diferençazinha. Então, a gente precisa dar um up maior por meio dos alimentos e da suplementação, entende? E, claro que eu ia diminuir a quantidade de cafeína nele, de chocolates, esses aditivos que fazem com que ele fique mais acelerado. Inclusive, na criança. Principalmente na criança, né? Entende? Então, assim, eu ia ter um cuidado maior em relação a isso. Evitar picos insulínicos nele. Eu ia tentar explicar melhor para ele. Porque, também, às vezes, o paciente, ele peca por não saber. Ele não entender. Então, assim, quando eu vou montando algo com o paciente, uma estratégia, eu vou explicando passo a passo para ele. Por exemplo, nós vamos por essa linha. Por quê? Porque, dessa forma, vai te ajudar nisso e nisso e nisso. Entende? Por exemplo, o paciente que ele é muito viciado em doce, muito viciado em carboidratos, muito viciado nos refinados. Ali, no café da manhã, acho que é interessante, às vezes, colocar um fiozinho de mel numa fruta, junto com uma aveia. Entende? E falando em mel, é o mel da abelha ou aqueles caros? Não, o mel da abelha. Porque tem umas glicose que você compra aí. É melzinho, mas não é melzinho, não. Não, é verdade. Você compra açúcar, né? Açúcar formado de mel, né? Açúcar formado de mel, né?